Alô, alô! Amigas, amigos, inscritos, de passagem, até aqueles que não conhecem o meu canal do YouTube. E um dia espero venham a conhecer quem vos fala, seu blogueirinho, blogueiro, blogueirão, versão Primavera. Hoje, quarta-feira, vou falar do meu novo single, da música Espera a Primavera, que foi lançada na semana que passou. E eu ia contar um pouco da história, de como ela surgiu, do que ela significa, de como foi feita. Enfim, vou discorrer aqui sobre a canção. Eu me dei conta da gravidade da pandemia numa sexta-feira, quando eu teria um show para fazer, que estava marcado, confirmado e tudo mais. E ao longo da tarde, foi avisado que ele havia sido cancelado, porque não dava para arriscar. Aí começou a cair a ficha de que a minha vida, assim como a de todos, seria afetada. Como foi? Conto esse episódio, porque imagino que seja uma coisa que muitos de nós tenhamos vivido. Quando você é impedido de trabalhar, de exercer, de poder fazer, sem saber a dimensão, como eu não sabia do que estava por vir, ou do que estava acontecendo, da gravidade da situação, é um alarme, a soa um alarme e confesso que me bateu uma tremenda angústia. Imediatamente, conscientes da necessidade de isolamento, fomos para uma casa que eu tenho no interior, com todos os meus filhos. E eu me lembro que no primeiro mês eu fiquei muito desanimado, eu diria deprimido, preocupado, querendo entender, mas muito aflito com aquilo que eu já intuía que seria a impossibilidade de fazer shows onde é o meu ganha-pão. Conto isso para contextualizar o nascimento da canção. Talvez algum de vocês saiba, eu tenho um grande amigo, baterista, Barrett Martin, que tocou em vários discos meus, desde para quando, produziu junto com Jack Endino, outro grande amigo, o Jardim Pomar, que são dois norte-americanos que moram lá em Seattle. E Barrett me escreveu, estávamos sem nos falar há alguns meses, e ele mandou um e-mail falando sobre, poxa, vamos gravar, eu estou com um estúdio aqui em casa, tenho feito gravações remotas, estou com ideias, estou com vontade de retomar o trabalho. E aquele e-mail caiu como um estímulo, quebrou, acendeu uma luz assim, e começou a se configurar, se desenhar o meu desejo de fazer uma música. Eu sabia que seria necessário eu vencer a minha inércia, a minha paralisação que se abateu sobre mim, e essa seria a melhor maneira. Lembro que vim para São Paulo com isso em mente e começou a se esboçar uma ideia vaga, o que não é comum, da sonoridade da canção que eu imaginava ou pretendia fazer. E é engraçado, ela tem a ver com o disco, vou falar de algo que pode parecer um pouco técnico, mas vou resumir. Sou um grande fã do George Harrison dos Beatles, especialmente do George Harrison, e mais especificamente do seu primeiro disco solo, All Things Must Pass, que foi produzido pelo Phil Spector. E nesse disco há uma sonoridade que é de muitos instrumentos, muitas camadas, conhecido como wall of sound, uma parede de som. E especificamente na música What is Life, que é uma música que eu amo, que tem um riff, aliás esse disco é magnífico. O riff é um começo, uma guitarra assim. E eu falei, poxa, eu quero fazer uma música que comece com um riff. E vim para São Paulo para fazer a minha primeira live, dia 21 de abril. Portanto, eu viajei dia 18 de março, 21 de abril, quase um pouco mais de um mês depois, surgiu essa ideia. Estava aqui ensaiando para me preparar para a live, como eu falei, eu tinha ficado um mês sem tocar violão, estava sem vontade de tocar violão. E daí comecei a dedilar e fiz um riff. E se acendeu aquilo que é o encadeamento, o desejo a uma porta que se abre. Em dois ou três dias eu escrevi essa canção. A partir do meio que despertou o desejo e veio uma miragem de uma sonoridade. E o primeiro caminho foi um riff que eu construí. E que daí as coisas vão nesse encadeamento meio que sem lógica. entra numa espécie de transe, quase mágico, que eu nem sei contar como foi a ordem das coisas, mas sei que ela foi feita rapidamente. Pelo menos a parte A, o riff é a parte A e a parte B. Se não no mesmo dia, num dia seguinte. O refrão, eu tive a ideia aqui, nesse canto da sala. Foi exatamente aqui. Olha que coincidência. Pois eu ia treinar, eu treino, já falei no vídeo anterior, né? Com o meu fisioterapeuta e ali ficam os pesos e tudo mais. E eu cheguei de manhã, daí desci aqui, daí me veio a ideia. Porque uma das coisas que acontecem quando você está fazendo uma música, pra mim, é que aquilo fica na cabeça, né? A melodia e muitas vezes a melhor forma de encontrar a continuidade, né? No caso dessa música, o que veio a ser o refrão, pra mim, é não estar com o violão na mão. Porque muitas vezes o violão é traiçoeiro, ele leva acordes já conhecidos. E quando você para e a música ressoa, de repente vem aquilo que seria a sequência. Como foi? Foi uma coisa assim. Quando o sol de ouro voltar a brilhar, veio a melodia aqui, nesse canto. E eu corri para o celular e gravei a voz. E eu corri para o celular e gravei a voz. E eu me lembro que era talvez quando o ouro do sol, enfim, não era exatamente a letra final. E treinei, daí na hora que eu juntei, falei, pô, tenho, agora existe o corpo. Aí é um processo de burilar e tudo mais. Mas agora eu vou dizer do que trata a letra. Ela reflete, na verdade, tudo aquilo que eu estava vivendo, meu desejo, que transpus, imaginando que fosse o desejo de todos também, porque era um desejo de reencontro. Então ele não poderia ser só meu, porque ele é o que todo mundo, quando nós ficamos privados de poder nos movimentar com liberdade, reclusos, assustados, ansiando. E, na verdade, essa pandemia e esse isolamento, a mim, recaiu como uma representação análoga ao que eu sinto que está no ar. Uma perda, um cerceamento de liberdade, um ataque por dificuldade de intolerância, de lidar com o contraditório, com as diferenças. Ou seja, recai sobre muitos, muita gente que não pensa dessa maneira bitolada, que não quer impor a sua vontade aos outros e se vê sob ataque o desejo de que isso acabe. Então a música basicamente fala sobre o seu nome, já diz, espera a primavera. A primavera, no caso, literalmente referindo ao 21 de setembro, imaginando quando eu escrevi no dia 21 de abril, cinco meses depois, imaginava eu como de fato está acontecendo, alguma coisa surge no horizonte como uma retomada, pelo menos no caso da pandemia, porque o resto está muito estranho. O espera a primavera, ele simboliza esse desejo do reencontro, mas representa também a busca, a esperança, a nossa luta por quebrarmos tudo isso que se está sendo construído, que no meu entender é o reverso do que eu creio ser o melhor. Então há dentro da música uma conotação política, sim, porque ela começa, todo amor encontra um lugar, seja onde for, custe o que custar, é só se dispor, se libertar, sem nenhum pudor, sonhar e desejar. Eu estou falando diretamente, com clareza, sobre liberdade, liberdade de escolha, liberdade de ser quem se quer, quem se é, escolher quem amar, a forma de amar, coisas elementares, fundamentais, que estão ameaçadas, sem regra e nem trégua, ou seja, não haverá qualquer aceitação ou não haverá qualquer resignação enquanto isso não for retomado. Sem regra e nem trégua, sem regra ou comparação, isso é a bitola, esse conceito cidadão de bem, família, essa régua que constrói modelos a serem impostos, isso é lixo, isso é lixo, isso não é minimamente razoável, sem trégua para isso, sem regra de comparação, isso é bom, isso é ruim. Espera a primavera, se apronta que no fim das contas, na outra ponta vai ter alguém para lhe dar a mão. E sim, lhe dar a mão, não solta a mão de ninguém, sacou? É disso, ninguém solta a mão de ninguém. A gente vai fazer um cerco em defesa da liberdade de escolha, a gente vai vencer. Vamos esperar? Talvez. Quanto tempo? Não sei. Mas sem trégua. Será incessante o confronto, a defesa. Quando o sol de ouro voltar a brilhar, a liberdade, o direito de escolha. Quando o sol de ouro voltar a brilhar e o mundo todo em alvoroço puder de novo se encontrar, é, daí estou falando sim, voltando ao plano, ao contexto atual. Fim da pandemia, a vacina, existe, vocês são loucos, a terra é redonda e existe um vírus. Use máscara, tenha empatia. E o mundo todo em alvoroço voltar de novo se encontrar, vou te buscar em casa, vou te buscar em casa, vou acalmar a sua aflição, vou, Carol. Vou te beijar, te abraçar e aquecer com meu fogo o seu coração. Todo mundo Encontra um lugar Seja onde for Custe o que custar Só se dispõe, só se dispôr Se libertar Sem nenhuma dor Sem nada de envelhejar Se pega é uma inveja Se pega por comparação Espera por na vera Pronta, fica o fim das contas E outra conta Ter alguém pra te dar Não sobe louco Para brilhar Enfim, é o desejo do reencontro Da vitória do amor Um amor falado Propagado E muitas vezes tão subjulgado É disso Ela é uma canção E vou daí Da parte musical Eu escrevi E a música E imediatamente Me senti muito realizado E ao longo de todo O processo De gravação Que eu vou falar Mais tarde Muito Esclarecido Do que buscava Muito satisfeito Com o propósito Feliz Com a forma Com a junção Entre forma Propósito Conceito Ideia As coisas Numa canção Elas tem que Costurar Se trata disso Esse é o meu ofício E é isso que eu tenho Como parâmetro Ou como Projeto Como busca Conseguir O que eu chamo de resolução Da canção Está nisso Nessa Integração A música Diz A letra É apenas A formatação A grafia É trazer Em palavras Aquilo que é um sentimento E na verdade A música surgiu Nesse caso De um sentimento Abstrato Contido Conturbado Que se deu Que se Fermentou Dentro de mim No primeiro momento E que aterrorizado Por não saber Como Isso iria Acabar Ou quando Na hora que encontrei Uma forma E o que Eu não sabia Como iria acabar Era O meu desinteresse O meu Advindo do pavor Do terror Do medo Em cantar Em ser Aquilo que Costumava ser Que gosto De ser Dessa forma Encontrei O grito Que na verdade Tem mais a ver Com uma euforia Um entusiasmo Que é A ver da esperança Uma música de esperança Espera a primavera Chegou A primavera Não exatamente A primavera É a estação Aquela Que também está contida Na música Ainda não Isso também Nunca se chega É uma luta Perpétua Mas No âmbito Daquilo que são As concepções De liberdades Alô No âmbito Da conjuntura Daquilo que Se assiste por aí Estamos no Mais Tenebroso Inverno Quando não há Luz Então a esperança É a motivação Que temos Que eu tenho De continuar cantando De continuar a escrever De voltar De retomar a normalidade E de revolver Essa camada De matéria Pútrida Que anda Tapando os olhos Das pessoas E nós vamos Conseguir É a minha esperança É o que eu quero É por isso Que eu canto E a música Se trata disso De novo Uma coisa Elementar A defesa Da liberdade Escolha Ser quem Você é Isso é Minha última Essência Em defesa Do amor É isso A música Diz muito mais Por si Mas eu quis contar Para vocês Um pouco Do que Me levou A escrevê-la E vou Dar sequência No próximo vídeo Contando De como ela foi gravada Das participações Porque isso também É uma Uma representação Cabe aqui Já adiantar Quando imaginei A música Eu falei Eu quero que ela Contenha Uma diversidade Uma amostragem Daquilo que São as pessoas Que eu gosto Que eu admiro Que são representações Da diversidade Ela foi gravada Em parte Nos Estados Unidos Em parte Aqui no Brasil Todo mundo remoto Isso é um assunto Para o próximo vídeo Mas Isso fazia parte Da concepção Da música Tá bom Antes de encerrar De novo Eu sempre Vou mencionar Que Eu conto Com a parceria E o apoio Da MusicDots Uma escola de música Online Com professores de verdade Que podem Que vão ensinar A você Que tem o desejo De aprender Um instrumento A de cantar A de Encontrar A forma De se expressar A alcançar Esse objetivo Maravilhoso O meu instrumento Na defesa Da liberdade Das coisas Que eu creio É A música E o meu violão Então se você quiser aprender Corra lá MusicDots Aqui embaixo Tem um link Onde você Que é assinante Do meu canal Ou frequentador Que vai por essa via Terá um desconto De 10% Tá bom Então Próximo vídeo Vou falar Como a música Foi gravada A gente se vê Que vai por essa via Obrigado.